Naquela cama, tentei com o coração desprevenido Durei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar E já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passaram a noite no motel Eu me arrumei, te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo que eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio, bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Durei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Eu me arrumei, te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo que eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, cabelo, bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Academia MP Fitness Tá deixando o esqueleto do menino do V mais forte, hein Aquele abraço, tamo junto, hein E esse é repertório novo pra chorar E já doeu Mas hoje não dói mais E tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor galejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Já foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sinto em ti, mas não é mais Mas eu já superei Você Você O nosso amor galejou Apanhou, apanhou Apanhou, apanhou que cansou A minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou E o meu coração te expulsou Não tem mais Já foi, mas não é mais A minha notificação Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sinto em ti, de ser Mas eu já superei Você Foi, mas não é mais A minha notificação Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sinto em ti, de ser Mas eu já superei Você E essa é mais Uma do Menino do Vem Que já tá estourando Na boca do povo Então acessa no YouTube aí Vamos ficar velhinho E puxa comigo assim, vai Fui eu E disse me andar de bicicleta E a lei já nasceu O verdadeiro amor Fico lembrando e rindo Que a gente brincava Você me apaciente E eu seu doutor A nossa cabaninha Do quintal já era O cachorro da vizinha Ele derrumou Ainda lembro do primeiro Beijo que me deu Beijei os olhos E o beijo rolou O céu caiu, paralisei O coração tremeu Foi ali que conhecia o amor Vamos ficar velhinho Ver o céu da cadeira de balanço O nosso neto correndo pelo campo Eu cuido de você, você cuida de mim Vamos ficar velhinho Acordando às cinco da manhã Põe o meu café Descaixa minha maçã E assim vamos até o fim Ainda lembro do primeiro Beijo que me deu Fechei os olhos e um beijo O céu caiu, paralisei O coração tremeu Foi ali que conhecia o amor Vamos ficar velhinho Vamos ficar velhinho Ver o céu da cadeira de balanço O nosso neto correndo pelo campo Eu cuido de você Eu cuido de você, você cuida de mim Vamos ficar velhinho Acordando às cinco da manhã Põe o meu café Descaixa minha maçã E assim vamos até o fim Ei, nossa ofensa boa Vem comigo, vem Vem arrochar com ela Eu vou mudar antes que eu foda o meu casamento Se ela descobrir eu vou ficar sem nada Não vou trocar minha mulher certinha Por uma aventura errada Fala, Dianco Zica! É nóis, papai Pra contratar o menino do V já sabe, né? Fala com o meu gordinho Fala com o Dianco Zica! Espero que você não fique com raiva de mim Mas o motivo que estou vindo aqui É pra te dizer que não vou mais trair A minha mulher não merece E a consciência está pesada Eu gastando com você Restaurante, motel E ela com os filhos em casa Eu vou mudar antes que eu foda o meu casamento Se ela descobrir eu vou ficar sem nada Não vou trocar minha mulher certinha Por uma aventura errada Eu vou mudar antes que eu foda o meu casamento Se ela descobrir eu vou ficar sem nada Não vou trocar minha mulher certinha Por uma aventura errada Não vou trocar minha mulher certinha O Dianco Zica Bota ela pra fora, vai! Alô, meu parceiro César das Marinas Desce o jet que o menino do V tá chegando Babajato Express, cara! Leva o cara da beira pra lá, vai! Repertório novo, hein? Espero que você não fique com raiva de mim Mais um motivo que estou vindo aqui É pra te dizer que não vou mais trair A minha mulher não merece E a consciência está pesada Eu gastando com você Restaurante, motel E ela com os filhos em casa Eu vou mudar antes que eu foda o meu casamento Se ela descobrir eu vou ficar sem nada Não vou trocar minha mulher certinha Por uma aventura errada Eu vou mudar antes que eu foda o meu casamento Se ela descobrir eu vou ficar sem nada Não vou trocar minha mulher certinha Por uma aventura errada Não vou trocar minha mulher certinha Por uma rapariga safada E no começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou te ligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só metade do que eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Na mão que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Na mão que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É daquele jeito baby Só metade do que eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca É uma ciumeira atrás da outra Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Alô Fábio do ônibus Alô Fábio do ônibus O cara que manda e tá absurdo Diego Sica pra contratar é só falar com ele Viu? Viu o gordinho, tá ligado? E essa é a estourada do menino do véio, viu? Então vem arrochar com o Elvis Ô seu Zé Vai tocar em todos os paredões, hein? Vamos com a sorpresa, vai Dona Maria me aceitou numa boa Serviu um cafezinho e me mandou sentar Eu já tava tenso e zoando frio Aí respirei, pude, comecei a falar Muito educada e também gentil Depois que vi, ouviu, ela falou pra mim Se é isso que ela quer Espero que você passe ela feliz Mas espere o pai dela que já largou Do trabalho e está chegando aí Quando tocou a campanha Essa foi a hora que eu mais te vi Quando ele entrou Já foi perguntando Quem é esse cara aí? Ô seu Zé Eu sou o cara que ama a sua filha Seu Zé Por ela eu dou Até a minha vida Seu Zé Me desculpa a ignorância E também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Seu Zé Seu Zé Eu sou o cara que ama a sua filha Seu Zé Por ela eu dou Até a minha vida Seu Zé Me desculpa a ignorância E também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não E essa vai pra todo mundo Que tá na sua prensa Ô seu Zé Alô do Diego Suamusica.com É nóis, hein Vem com ela E a sua roda Mas esperem o pai dela Que já largou do trabalho Está chegando aí Quando tocou a campainha Essa foi a hora que eu mais tremi Quando ele entrou Já foi perguntando Quem é esse cara aí? Ô seu Zé Eu sou o cara que ama a sua filha Seu Zé Por ela eu dou Até a minha vida Seu Zé Me desculpa a ignorância E também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Seu Zé Eu sou o cara que ama a sua filha Seu Zé Seu Zé Por ela eu dou Até a minha vida Seu Zé Me desculpa a ignorância E também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não E essa já foi Não tem jeito Todo menino do vem Mais uma composição dele Não é o cara Né? MC Jodinho é nóis Mais uma do repertório novo Do menino do vem A sua presença tá garantida, viu? Pra tocar em todos os paredões E o nome do meu DJ é J-Rai Tamo junto, hein? Alô, junto da roupa Vai! Vem comigo, vem! E vejo a dente como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo não passa sem você E custo o que custar te espero E quando te encontrar só quero A paz a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nossa, o chameca é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Quando eu sou meu pé de bis Planta mais sem raiz Bom é mesmo, é mais ser feliz Eita sofrência vai Vem comigo, vem! Vem arrochar com o Elvis Tá ligado, né? Tô lá! E o contato, macho, é só falar com o meu gordinho Diego Zica, hein? Tá ligado? Fala, Diego Zica! Puxa, meu gordinho, vai! E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for E tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chameca é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede pis Planta mais sem raiz Bom é mesmo, é mais ser feliz Alô, blog do Esbregueiro Tamo juntão Suamusica.com Menino, não vem Então segue lá no Instagram, hein? Arroba Mice Alves Oficial Vai! Partidão RP Gravando tudo Aquela abraça é moral, é nóis Tamo junto, vai! Você mudou muito Foi eu que não te conhecia Suas atitudes foram mudando dia a dia Eu duvido que você lembre A última vez que a gente fez amor Minha boca não conhece mais a sua Meu corpo não conhece mais o seu A nossa noite não existe no lugar Faz tempo que o amor nos esqueceu A gente tá vivendo feito tão engenhe Assim ninguém merece É melhor acabar Vai por mim É melhor terminar Vai por mim Antes que alguém se machuque mais Separe e vamos viver em paz É melhor acabar Vai por mim É melhor terminar Vai por mim Antes que alguém se machuque mais Separe e vamos viver em paz E essa é mais uma sofrência deles MC Jogi e Rodrigo Mel E essa é pra tocar em todos os paredões Alô, Thiago, gravações Mano DJ Minha boca não conhece mais a sua Meu corpo não conhece mais o seu A nossa noite não existe no lugar Faz tempo que o amor nos esqueceu A gente tá vivendo feito tão engenhe Assim ninguém merece É melhor acabar Vai por mim É melhor terminar Vai por mim Antes que alguém se machuque mais Separe e vamos viver em paz É melhor acabar Vai por mim É melhor terminar Vai por mim Antes que alguém se machuque mais Separe e vamos viver em paz E pra contratar o menino do vento já sabe né Fala com o Diego Zica Meu gordinho é nóis E o DDD é 81 Então bota o 9 97035051 Falou Diego Zica Vai E esse é mais um sucesso daquele cara lá MC Jardim na composição Tamo junto meu parceiro Então vamos puxar que é sucesso Menino do vem e canta viu Não me deixe ir O que será de mim no mundo sem você Quando eu vou chorar Ou quando eu vou sofrer Vamos conversar Não posso te perder Ninguém é de ninguém A frente dessa vida E divide ilusão É mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Não a chance é o amor Vai por mim Tava ditando Mas não conseguia Fia coisa quando se acabar o amor E o casal com medo da dor Então só quem sabe canta comigo assim vai Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe E esse é mais um sucesso No repertório novo do meu do vem Alô paredão, rádio Evo É nóis, hein Paredinha TCO, tamo junto Paredinha vara no sapo É nóis Puxa, vai Não a chance é o amor Vai por mim Tava ditando Mas não conseguia Fia coisa quando se acabar o amor E o casal com medo da dor Então só pros apaixonados Ganta comigo assim vai Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Não me deixe Não me deixe Quase nem te reconheço Quase nem te reconheço E virando do aviso A minha carteira E procurando em minhas coisas Algo que amante Se ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade De dormir contigo O que eu tenho que provar O que eu tenho que provar Pra esse amor vencer E o que eu seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Alô, para a 2.000, a rocha, vai E o que eu não faria Pra esse amor vencer Vou de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Tu já sabe, né? Então bota pra adorar A parede não vai Essa é mais outra Repertório novo, hein? Então puxa que é sucesso E o menino do retoca Toda a galera de João Pessoa É nóis daquele jeito, hein? Então vai O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Se você achou que existiria Olha bem no meu olhar Você vai notar de fim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia em que te vi Pela primeira vez O que eu não faria Pra esse amor vencer Aquilo que eu seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Então canta comigo assim, vai Daquele jeito, vai E o que eu não faria Ver se eu vou vencer Aquilo que eu seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém A lojinha cozinha com o meu gordinho Tu bota pra adorar, vai Então o DDD é 81 Bota o 9 na frente 97035051 Contrato mil, vem aí Vem, só vai Vem arrochar com ela Eu nunca pensei que fosse tão fácil Se me esquecer Não deu uma semana E você já tá com outro cara Usando a mesma roupa Que um dia eu dei pra você Desculpa te falar Mas isso não é coisa que se passa Não venha dizer que foi pra superar Um beijo assim não se dá sem amar Existiam dois copos ocupando o mesmo lugar Aproveita aí Os seus 15 minutos de cama Esse coração aqui Você nunca mais se engana Aproveita aí Os seus 15 minutos de cama Esse coração aqui Você nunca mais se engana Você nunca mais se engana Você nunca mais se engana Esse coração aqui Você nunca mais se engana E essa é mais uma exclusiva Inédita dominando Não venha dizer que foi pra superar Um beijo assim não se dá sem amar Existiam dois copos ocupando o mesmo lugar Aproveita aí Aproveita aí Os seus 15 minutos de cama Esse coração aqui Você nunca mais se engana Aproveita aí Os seus 15 minutos de cama Esse coração aqui Você nunca mais se engana Você nunca mais se engana Você nunca mais se engana Esse coração aqui Você nunca mais se engana Rapaziada Deixa botão Aquele abraço É nóis Vem com ela Rearrochar comigo Vai Obrigado Fiz tudo por você Mas não valeu a pena Eu te amei demais Esse foi meu problema Resolvi me amar primeiro Pois te amar foi o meu erro Eu dava o mundo pra você Esquecer a de mim Quantas vezes eu chorei Quantas vezes perdoei Mas você jogou fora Todas as chances que eu te dei Agora eu sou mais eu Não entrego meu coração pra ninguém Sou duas vezes eu Antes de amar alguém Fiz tudo por você Mas não valeu a pena Eu te amei demais Esse foi meu problema Fiz tudo por você Mas não valeu a pena Eu te amei demais Esse foi meu problema Vem com o Elvino Arrocha Vem lá Composição do meus parceiros MC Jorginho Rodrigo Melo Maridinha Balão Tamo junto Resolvi me amar primeiro Pois te amar foi o meu erro Eu dava o mundo pra você Esquecer a de mim Quantas vezes eu chorei Quantas vezes perdoei Mas você jogou fora Todas as chances que eu te dei Agora eu sou mais eu Não entrego meu coração pra ninguém Sou duas vezes eu Antes de amar alguém Fiz tudo por você Mas não valeu a pena Eu te amei demais Esse foi meu problema Fiz tudo por você Mas não valeu a pena Eu te amei demais Esse foi meu problema Fiz tudo por você Mas não valeu a pena Eu te amei demais Esse foi meu problema E esse é sucesso Mais uma composição Do meu parceiro MC Jorginho Tamo junto hein Daquele jeito E agora é a voz do menino do Vem Então vem abaixar com ela A gente nunca vai deixar de se amar Você vai ser pra sempre o meu grande amor É só uma fase mas vamos superar O nosso amor apenas só começou Dá um tempo só pra gente pensar Mas não me esquece nesse tempo Amor Amor Lembra que você vai ter que voltar Pra colher os frutos que a gente plantou Não chora Não dá saudade Vou te procurar Não importa a hora Nem lugar Nem lugar Nem lugar Me liga que eu vou te encontrar Aí você vai ver Que não há distância Que separe eu e você E o nosso amor não vai acabar assim Não, 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 não Você me ama Está marcada em mim No meu coração A gente brinca Mas casal é assim Meu amor Meu amor Sempre rola essas fases ruins Mas não acabou Mas não acabou Mas não acabou Mas não acabou Eita sofrência Quem não conhece essa já sabe Então bota uma dose e toma uma Vem com ela e pra sofrência Vamos arrochar A gente nunca vai deixar de se amar Você vai ser pra sempre o meu grande amor É só uma fase mas vamos superar O nosso amor apenas só começou Dá um tempo só pra gente pensar Mas não me esquece nesse tempo Amor Lembra que você vai ter que voltar Pra colher os frutos que a gente plantou Não chora Quando a saudade for te procurar Não importa a hora Nem lugar Nem lugar Que eu vou te encontrar Aí você vai ver Que não há distância Que separe Eu e você O nosso amor não vai acabar assim Não, não, não Você me ama Está marcada em mim No meu coração A gente briga Mas casal é assim Meu amor Sempre rola Essas fases ruins Mas não acabou Mas não acabou Mas não acabou Mas não acabou A gente se ama É só uma briga Mas não acabou Estourou Estourou, pai, vai Estourou, pai, vai Estourou, pai, vai Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho É minha cor Mas é minha Ela ronca demais Mancha minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles linhas É isso que eu falo Dos outros Mas você sabe Que o esquema é outro Só falo isso Pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo De te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo De te perder, amor É pavor É minha cuida De te perder, amor E acabou E pra contratar o menino do bem Fala com o meu gordinho Diego Zica Alô Diego Zica É nóis, hein Aquele jeito Batidão, RP Gravando tudo É nóis Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Professa no sofá Machuca o dedinho E a culpa é minha Ela ronca demais Mancha minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo Dos outros Mas você sabe Que o esquema é outro Só falo isso Pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo De te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo De te perder, amor É pavor É minha, cuido mesmo Pronto e acabou Vem a rocha com ela E essa daqui Já tá ligada, né? Puxa, menino Vem comigo, vai Ah, ah Mais uma pra tocar Em todos os paredões Toda rapaziada De Caruaru Tamo junto, hein É nóis daquele jeito Vai E tudo bem É necessário Essas brigas Pra ficar mais bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Suas cortilhas já passam de cem Seu direct é cheio também Mas me fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa Que não quis se aproveitar Quando estava louca Que ao invés de te usar Eu quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Oh yeah Você é do tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar Eita sofrência Tá ligado né Essa é mais uma do repertório A rocha com Elvis Então vem comigo Vamos embora pra sofrência Vai Aí viu Então vai E tudo bem É necessário essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Suas cortilhas já passam de cem Seu direct é cheio também Mas me fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa Que não quis se aproveitar Quando estava louca Que ao invés de te usar Eu quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Oh yeah Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar Você de mim não merece mais nada Mais nada Você de mim não merece amor Você de mim não merece mais nada Nada Você de mim não merece amor É o menino do vento a sofrência viu Diferenciado vai Vem com o Elvi vem Alô batidão RP Tá ligado né E pra contratar o menino do vento já sabe né É 9703 5051 Alô tia cozinha meu gordinho É 10703 5051 E pra contratar o menino do vento a sofrência viu